Música O goleiro do Cururito e o camisa 5, olha só O goleiro do Cururito e o camisa 5 Tem que expulsar, né? Tem que expulsar os dois Tem que expulsar os dois O camisa 5 e o goleiro Expulso todos os dois, garotão Foi expulsar o camisa 5 do Cururito E o goleiro, o Gleit, que foi o dono do jogo Eu vou tentar aqui conversar com o Gleit É prejudicou o time aí, o volante e o goleiro, né? Gleit, dá pra dar uma palhinha aí, né? Foi o que aconteceu, Gleit O jogador palhaço desceu, que jogou o jogador, a gente vai dar pra cima do cara Quem não faz o goleiro? O que eu vou fazer? Quem não faz o goleiro? Tá indignado aí, o goleiro que foi expulso no final do jogo Ele, o camisa 5 Da equipe do Cururito Prejuízo aí, bom pro Souza, viu, meu caro Wellington? E aí, bom pra mim Uma infantilidade aí Tá registrando tudo É brincadeira, né? Duas expulsões aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.